Juninho, cavaquinho de cinco cordas, diretamente de Pira Fora, pra você. Félix, mais do joguinho, violão de sete, também de Pira Fora. Grande Passarinho, número preto, violão de seis. Gira Machado, grande percussonista. Giba, diretamente de Bagatai, se trabalha. E eu, Elsa Barbosa. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal